Bom, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flamie Rock. Hoje estamos reunidos aqui para falar de não um álbum, mas sim uma música que está em alta recentemente, que é a música Always Made for Loving You, do Kiss, que recentemente bateu um bilhão de players no Spotify. Então depois da vinheta nós vamos fazer uma pequena análise, contar algumas curiosidades e dar a nossa opinião sobre essa música. Sejam bem-vindos a Flamie Rock, eu sou o Emerson. Eu sou a Polônia. Cadê o Thiago? E como eu disse aí, hoje a gente... É, tá faltando um aqui, né? E como eu disse aí, hoje eu e a Polônia estamos aqui reunidos para falar. Dessa música aí que está em alta, né? Está em alta recentemente, bateu um bilhão de players no... Pô, um bilhão é muita coisa, né? Você para pra pensar no Spotify. E a gente vai falar algumas curiosidades sobre ela e dar a nossa opinião. É isso, Polônia? Isso aí, da nossa querida, amada, da nossa banda favorita, o Kiss. I was made for loving you. Tonight, I wanna give you what to you. In the darkness. Uh! Maravilhosa. Ah, essa música... Duvido que uma pessoa não se empolgue quando começa a tocar. Até o meu irmão, que ele gosta de metal, metal mesmo. Quando começa a tocar o Smith for Lovinho, a cinturinha já começa a fazer assim, ó. Cara, essa música eu coloco... Sempre que eu vou fazer alguma coisa e começa essa música, já dá vontade de dançar. Porque é uma música dançante, né? É uma música que não está adianta. Sim, pois é. Mas, bom, vamos lá, né? Acho que é importante entender o que estava acontecendo na época, né? Quando essa música foi lançada, né? Quando o Kiss lançou o álbum Dynasty. Essa música é a faixa de abertura desse disco. Que é o sétimo álbum de estúdio do Kiss. Que foi lançado no dia 23 de maio de 79, pela Casablanca Records. Nessa época, a banda já estava meio perdida. As coisas já não estavam... A coisa estava esquisita ali. O clima não estava legal. Para contextualizar também. A banda lançou o álbum Love Gun em 1977. E aí, depois, em 1978, o Kiss lançou os álbuns solo. Cada integrante do Kiss lançou um álbum. Porque eles não estavam mais afim de trabalhar juntos. E... Inclusive, a gente já comentou sobre esses discos aqui no canal. Um vídeo bem antigo. Vai estar aqui no card. É... E depois disso, né? Eles lançaram o Dynasty. Depois, em 1980, veio o Unmasked. Que já é diferentão também. E o que acontece? Na época, quando o Kiss lançou os álbuns solo. Quando o Paul Stanley estava trabalhando no álbum solo dele. Ele trabalhou com o Desmond Schaude. O Desmond Schaude é um músico compositor. Também é conhecido por ter trabalhado com o Bon Jovi. Ele ajudou a compor o Living on a Prayer. Que é um hino também, né? E aí, o Paul Stanley conta na biografia dele. Aqui, ó. Na Bíblia. Do... Do rock. E aí, o homem. Pois é. Ele conta que ele e o Desmond Schaude começaram a compor juntos. E a primeira música que eles escreveram juntos foi The Fight. Que, na verdade, foi lançado pelo Desmond Schaude & Rouge. Né? Que era uma banda deles, lá do Desmond Schaude. E aí, após, em 1979, eles começaram a trabalhar em outra música. Qual? Qual? Né? Justamente, I Was Made For That You. E tudo começou quando o Paul Stanley, ele passou no Estúdio 54, que era uma casa noturna de Nova York. E lá, ele diz que ouviu várias músicas com 126 batidas por minuto. E ele pensou, ah, também sou capaz de fazer uma coisa assim. Ele se inspirou nisso, no que ele estava vivendo ali. E ele conta também que o Desmond ajudou com os versos. E o Vini Poncia, que foi o produtor do Dynasty, ajudou com o refrão da música. E essa música tem um refrão bem marcante. A música toda... Ah, é rápido, né? Topou, é fácil de aprender. Você já pega, né? Aquele, ah, eu fui feito pra amar você, baby. E você foi feita pra me amar. Ah, que lindo, cara! Que profundo. Pois é, né? Só que aí o que acontece? É interessante quando a gente fala sobre essa música, porque eu acho que ela distor bastante, assim, das outras músicas famosas do Kiss. Ela tem uma pegada disco music, né? Ela foi inspirada... Assim como o Dynasty também. É, a sonoridade do Dynasty já é bem diferente. E decepcionou muitos fãs na época. Porque, poxa, o Kiss veio ali dos grandes álbuns, né? O Rock and Roll Over, aí o próprio Love Gun também, que é muito bom. E aí, né? Veio o Dynasty bem diferente. Antes eu também não gostava muito do Dynasty, não. Mas hoje eu acho um disco bem legal. Ele só é bem diferente do que o Kiss tava fazendo bem no início, né? É. E... É até engraçado. Tem uma coisa aqui que eu anotei. No livro do Paul Stanley, tem uma parte que ele fala exatamente isso, ó. Não preciso me desculpar por um hit que as pessoas no mundo todo escutam e cantam junto até hoje. Porque é uma pessoa ruim ou duas pra 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Ele falou isso justamente porque muita gente não gosta, né? Não gosta da sonoridade do Kiss dessa época, né? E a própria banda, né? O Gene Simmons comentou, nem tem tanto tempo isso, que não gosta da música. Nome a Kiss song that you weren't crazy about, but ended up becoming a hit. Então, Paul Stanley comes in and he says, uh, do you write any songs? I go, oh, yeah, I got one called Almost Human. Yeah, how's it go? I'm almost human. I can't help feeling strange. Yeah, that's cool. That's a Gene song. How about you, Paul? He goes, oh, I got one. I go, tonight. I go, ooh, that's cool. Yeah, what's the next line? I'm gonna give it all to you. Oh, yeah, I know what it means. I know exactly what you mean. Yeah, in the darkness. Love that. There's something I want to do. Yeah, I know what that something is. Wow, that's a cool song. Okay, what's my part? Do, 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 do. You're killing me. Really? Do, do. I'm gonna sing like my grandmother. Do, do. Playing that song today. Oh, really? O Peter também falou já mal da música, mas é inegável que, cara, virou um clássico aí do Kiss, né, da banda, e justamente por isso, né, acabou de alcançar um bilhão de, né, de reproduções no Spotify. Importante também falar, né, que essa música, ela é tão, virou assim, tão clássica que ela apareceu nos Simpsons, né, em um episódio que o Homer fica doidão lá na igreja. Toca também no filme do Scooby-Doo, né, o Scooby-Doo e o Mistério do Rock and Roll de 2015, ela é referenciada, né, em vários filmes, tem várias versões também, tem até uma versão do Menudos aí pra, pra essa música. Você tá falando sério? Ih, rapaz. O que que você tem a dizer aí sobre I Was Made For Loving You? Cara, como eu já falei aí, eu adoro essa música, e eu tinha notado já de uns tempos pra cá que ela tava em alta, assim, do nada, né, começou a escudir, eu lembro que você falou do seu irmão, né, o meu irmão também chegou pra mim com essa música aí, olha, ele conhece um pouco de Kiss, né, mas chegou, olha, você conhece essa música aqui do Kiss? Do nada, né, você entra no TikTok, tem vários edits com essa música, assim, vídeos aleatórios com o Os Made For Loving You, tá, eu pensei, o que que tá acontecendo aqui, essa música explodiu do nada? Superando até Rock and Roll Night, né, que a galera falava mais, né? Exatamente, e quero lançar aqui a pergunta, deixa aí nos comentários, quero saber qual que é a faixa mais icônica da banda, qual que é a música que representa o Kiss? Kiss? Porque durante muitos anos, né, pelo menos eu também sempre associei o Kiss a Rock and Roll All Night, e agora... Também. Com I Was Made For Loving You, né, superando e muito as reproduções lá do Spotify, I Was Made For Loving You se tornou a música mais famosa, a música que representa o Kiss? Ou não, é só uma música que tá em alta também, porque por ela ter uma pegada disco, as pessoas depois de fora do rock também se identificam e acabam curtindo a música. É, pode ser também, né? É. Enfim, deixa aí o que que você acha nos comentários, que a gente quer saber a sua opinião também sobre essa música, sobre o Dynasty, enfim, sobre o Kiss, o que você quiser falar aí nos comentários, que é uma banda, né, é a banda do nosso coração. Então, meus amigos, é isso aí, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e, principalmente, ative as notificações, né, porque o YouTube não tá entregando nossos vídeos, infelizmente, tamo sendo boicotado aí pelo YouTube. Querem nos calar! Mas é isso, aquilo dos... querem nos derrubar. Então é isso, se inscreva no canal, nos sigam lá no Instagram, arremorfame.roco, e é isso, até o próximo vídeo, tchau! É tudo isso mesmo? Será? Será?